Trinta anos formando os apaixonados pela notícia. Três décadas que possuem momentos, aprendizados e memórias daqueles que vestiram a camisa e construíram o jornalismo da Unisanta. Eu lembro como se fosse hoje do primeiro diretor, professor Aquilino José Vazquez, seguido do professor Humberto Chalup e agora do querido professor, igualmente, Fábio Jordana. Relembro também da trajetória dos nossos coordenadores, ligados, praticamente unidos aos nossos dedicados professores, que tanto fizeram para que o curso de jornalismo fosse uma referência a nível nacional. Gostaria de citar aqui o papel preponderante do professor Gerson Moreira Lima, do querido professor Humberto Chalup, que, além de diretor, também foi nosso coordenador, e o querido professor, o nosso atual coordenador, o professor Robinson. E queria também dar um destaque à matriz curricular do curso. Eu acho que ela possibilita o enquadramento da teoria prática, alguma coisa que só existe aqui, a facilidade de ter uma televisão, um sistema de comunicação, porque, afinal, é o portal, é a rádio, enfim, tantos requisitos que nós temos que fazem com que o aluno possa exercitar aquilo que ele aprende em sala de aula. E com isso nós temos muitas revelações, muitos talentos hoje espalhados pelo mundo. Para o senhor, o que significa esses 30 anos de curso? Significa que parte da minha vida eu passei aqui, né? Já eu dou aula desde a primeira turma de jornalismo, outros professores também começaram a dar aula também, mas hoje eles já não estão, né? Eles estão no curso por vários motivos em si. Então, fico muito feliz de ter desde a primeira turma, até a turma atual também estar participando. Hoje o curso está muito mais estruturado do que antes. Hoje nós temos a televisão, temos a rádio, temos a produção, desde o primeiro ano até o quarto ano também. Temos uma revista digital, temos produtos digitais também. O curso nesse período somente cresceu já e os professores também estão mais maduros, estão mais experientes também. Eu acho que foi uma época de muito aprendizado, tanto academicamente, assim, falando da profissão em si, mas também socialmente, né? Eu acho que é a época que a gente faz nossos melhores amigos, talvez, para a vida toda. Lembro de uma coisa muito específica que eu gostava na época da faculdade, de aproveitar tudo que a faculdade me proporcionava. Então, eu consegui fazer praticamente todos os estágios dentro da universidade. Então, acho que foi um momento que eu consegui aproveitar para experimentar mesmo todas as áreas que o jornalismo nos oferece. É a Moura de Mercê de Santa? Sim, sim, sim. Eu acho que é um pouquinho isso. Você se vê parte de uma história, né? E eu faço parte dessa história enquanto aluna de jornalismo e agora enquanto professora. Finalizando não, né? Mas fazendo um sítio interessante. Do começo da carreira, já um pouquinho mais avançado. Não é final. Olha, eu comecei a faculdade muito, muito novinha, né? No primeiro mês da faculdade, eu tinha 16 anos. Eu peguei máquina de escrever. Mas como o Santa tinha muito essa questão de investir nessa parte da tecnologia, eu peguei a transição também, que foi dos computadores. Então, eu vivi esses dois momentos aqui na faculdade. A gente levava a câmera. Era muito legal. Então, foi muito difícil o começo para mim, porque as pessoas eram mais velhas, elas trabalhavam, tinham mais experiência de vida do que eu. Como a gente era da primeira turma, a gente sempre falava que a gente foi, assim, um experimento, né? Então, é como trocar pneu com o carro andando. O que eu ia fazer aqui, por causa da questão prática. A família Teixeira estava comprando uma televisão. Então, eu falei, lá vai ter tudo. Lá a gente vai ter curso. Lá a gente vai aprender muito mais na prática. Uma funcionária, uma carcereira, ficou conversando comigo. E falou sobre a vida da Andréia lá. Eu percebi que, assim, não só a Andréia seria uma pauta interessante. Mas contar como é a vida dela poderia ser contada também por outra pessoa de lá. O grupo relatou mais. E eu fiz a entrevista sobre a vida da Andréia na cadeia feminina. Que era um crime que todo mundo queria saber. Essa tarefa de formar, ela é maravilhosa. Porque, assim, é a construção. Eu, de verdade, não é demagogia. Eu descobri que isso é um propósito pra mim. De verdade. Espaço. Quem entra pensando que isso não vai acontecer, percebe no final o que aconteceu. Dá trabalho. Dá trabalho. Porque, às vezes, você não está com a cabeça tão boa. A gente tem outras coisas. E todo dia eu tenho que corrigir, né? Eu tenho que ver texto. Eu tenho que refazer, muitas vezes. Eu tenho que ensinar o caminho. Qual palavra define os 30 anos do curso de jornalismo? Construção. Porque 30 anos... Pensa numa pessoa de 30 anos. Quanto de experiência tem nela? Aí multiplica isso por milhares. É isso que quer dizer o curso de jornalismo, né? Os professores, eles são muito comprometidos pra fazer o melhor. E ser professor é isso. É cuidar de todos pensando em cada um. Então, esses 30 anos tem muito disso. Então, parabéns. Nós temos muito a festejar. E outros 30 anos virão. E outros 30 anos virão.